Oi meus amores, pra quem ainda não me acompanha nas redes sociais, o meu Instagram é arroba Vitoria Portes E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre aquelas peças essenciais, aquelas peças que nunca saem de moda E aquelas peças que podem nos acompanhar uma vida inteira no quesito calças Porque sim, preparei uma listinha super especial pra vocês Mas antes deixa eu contar uma peripécia de Vitoria Portes Caí e rolei durante 15 degraus Se vocês não sabem o que aconteceu é porque vocês não me seguem lá pelo Instagram Porque eu compartilho tudo por lá, mas eu vou contar por aqui Eu tava fazendo um trabalho no interior de Minas Gerais, numa fazenda Caí, rolei vários degraus e em função disso tô com as pernas raladas, tô sem uma unha Mas não foi nada demais e graças a Deus foi só isso mesmo Unha cresce, tá tudo certo Mas gente, por isso o motivo do curativo e ele vai ser nosso novo companheiro Durante o hashtag Vitor do Dia Vamos lá pro assunto de hoje, agora que vocês já estão sabendo dessa novidade Entre aspas Gente, nós vamos falar um pouquinho sobre essas calças que podem nos acompanhar uma vida inteira São aqueles investimentos que a gente faz quando tem 15 anos Mas se o nosso corpo não se modificar e o nosso estilo não for mudando A gente pode continuar usando essa calça até os nossos 60, 80, 90, 100 anos Porque é aquela peça que realmente é temporal Ela vai poder ser usada em diferente da estação e em diferente do momento Aquele investimento que vai se pagar de tanto que a gente vai utilizar E minha primeira dica pra vocês é a calça skinny Sim gente, essa calça transita em várias situações, em vários momentos Tudo dependendo das composições e dos complementos que a gente vai trazer para esse modelo Eu sempre gosto de dizer que quanto mais escura, mais lisa e com menos informação ela tiver Com a lavagem mais tradicional, mais fácil vai ser de ser utilizada na nossa produção Porque ela não vai marcar demais e vai ser aquele jeans mais tradicional Aquele jeans que é mais fácil de ser utilizado E em função disso até passa um ar mais sofisticado e elegante Eu tenho um ponto que eu gosto muito de cuidar nas minhas calças jeans E que eu reparei só realmente conforme eu fui utilizando E era um ponto que às vezes nem chama a atenção das outras pessoas Mas pra mim me tocava Que eu sempre gosto de ver se o lado interno da minha calça é da mesma cor do meu lado externo E por que isso? Porque eu gosto de usar o jeans com a barra dobrada Mesmo sendo alta, eu gosto de dobrar a barra porque eu acho que é um detalhezinho É um truquezinho ali que faz a diferença e evita com que o jeans fique empapuçado aqui na região da canela Eu já bati nesse ponto várias vezes com vocês em outros vídeos E quando a gente dobra essa calça, se a parte interna é de cor diferente Às vezes mais clara do que a parte externa A gente cria uma linha de cor diferente na nossa silhueta É um outro corte que às vezes pode nos achatar Se a parte interna e a parte externa tem a mesma coloração Ao dobrar essa barra a gente fica ali com tudo bonitinho Tudo impecável Não cria mais um corte na nossa silhueta E fica mais fácil, a gente fica mais esguia, fica mais longe de linha Eu acho que a gente acaba ficando com uma proporção do corpo mais adequada Por isso é um ponto que eu cuido muito nas minhas escolhas E que eu acho que vale a pena vocês prestarem atenção quando vocês forem escolher um modelo pra vocês Se vocês não quiserem correr o risco de ter uma silhueta aí com um outro corte Que às vezes não tem necessidade de ter naquele momento Outra coisa também é que eu sempre cuido É a composição do meu jeans Eu gosto de jeans skinny que tenham bastante elastano Porque isso vai fazer com que ele modele bem o meu corpo Porque a gente sabe que o jeans marca realmente muito ali O jeans skinny, né? Ele fica muito grudadinho E quanto mais elastano, mais conforto essa peça acaba me trazendo Eu também acho que vale a pena vocês cuidarem Porque o jeans skinny, gente, mesmo sendo uma peça temporal E uma peça que a gente pode usar em qualquer situação Ele marca muito a nossa região do quadril Então as meninas que têm essa região muito realçada Às vezes é legal utilizar em conjunto com uma terceira peça Ou com uma blusa um pouquinho mais larguinha Pra cobrir um pouquinho mais essa região Pra não fazer aquele efeito super grande na parte de cima E vai afunilando, afunilando, afunilando Até as canelas ficarem ali bem fininhas na parte de baixo, sabe? Pra ter um efeito mais bonito Eu acho que às vezes uma terceira peça Ou uma blusa um pouco mais ampla Acaba sendo a melhor solução Minha segunda dica pra vocês de peça temporal É a calça flare E esse modelo é aquele que vale pra qualquer biotipo Porque ele desenha muito bem a silhueta do corpo feminino Então as mulheres que têm o quadril muito largo Quando utilizam a calça flare A gente tem um efeito muito bonito no nosso corpo Porque a gente tem volume na região do quadril Mas a gente tem um volume compensado na região dos pés Porque ela é aquela calça que vem justinha na parte de cima E abre ali nos pés Criando uma espécie de boca de sino Que a gente falava A boca de sino até é mais comprida A flare é um pouquinho mais justinha Ela cobra ali completamente o pé E não fica com aquela sobra excessiva de tecido Eu acho esse modelo super bonito Mas particularmente eu não uso Em relação ao conforto Porque... E a praticidade Acho que não é nem conforto a palavra É praticidade realmente Porque a calça flare Se a gente compra um modelo A gente tem que ajustar a barra Ou pra usar com rasteirinha Ou pra usar com salto alto Porque se a gente usar com salto alto E ajustou a barra pra isso Quando a gente for colocar a rasteirinha Com certeza vai arrastar no chão Se a gente ajustar pra rasteirinha E for usar o salto alto Essa calça vai ficar mais curta E aí não vai ter o efeito mais bonito dela Que é tampar o pé Isso é uma pergunta que sempre surge Qual é o tamanho da calça flare O tamanho acho que mais adequado Seria aquele que cobre o pé Mas deixa uma pontinha dos dedos ali de fora Sabe? Deixa uma pontinha do bico do sapato de fora Eu, por exemplo Sou do time que gosto Que cubra completamente os pés Quando eu utilizo a calça flare Em determinadas situações Eu gosto que cubra completamente o meu sapato Que não dê pra ver nada Mas é super difícil isso Porque a gente tem que escolher o sapato certo Pra usar com aquela calça E quando for usar os dois Sempre tem que usar daquele jeito Mas aí eu tenho que cuidar Exatamente pra não arrastar essa calça no chão Primeiro pra não estragar O meu modelo E segundo Porque ficaria realmente muito feio A gente ficar andando E ficar ali com essa barra arrastando Mas enfim, gente Já saibam que a calça flare É aquela calça atemporal Que se cuidar esses pontinhos aí A gente pode usar uma vida inteira Sem medo de ser feliz Porque é aquela peça Que não acompanha as tendências Minha terceira peça pra vocês É a calça jeans reta E o modelo difícil de ser encontrado Quando a gente encontra A gente quer abraçar ela com força total Porque a calça jeans reta É aquela calça que fica bem Em todos os biotipos Ela não tem ali nem começo nem fim Ela deixa realmente reta E diferente da skinny que gruda no corpo A reta ela fica com alguns dedinhos ali fora Ela normalmente acompanha O nosso quadril E por isso Ela faz uma linha vertical frontal Muito forte no nosso corpo E faz com que a gente pareça Muito mais magra Muito mais alta Muito mais esguia E consequentemente A gente acaba se sentindo mais confortável Porque ela desenha A nossa silhueta De uma forma muito bacana E a calça jeans reta Ela já vem de anos atrás Anos atrás, gente E ela é sempre maravilhosa Porque a gente consegue utilizar ela Tanto com sapatos de salto Quanto com sapatos sem salto É aquela peça que a gente pode colocar Desde uma t-shirt Até uma camisa mais social Um blazer Uma terceira peça mais formal Ela realmente nos acompanha Em variados momentos E quanto mais lisa for essa peça Quanto mais cor de jeans realmente Esse jeans mais atemporal E mais clássico Mais fácil vai ser Da gente utilizar ela a longo prazo Porque ela não vai ter um bordado Ou um recorte Ou alguma informação de moda Muito presente Ela vai ser aquele jeans mais sequinho Na sua essência realmente E que em função disso Em função desse corte Que é mais atemporal Vai ser aquela peça versátil Pra gente utilizar o resto da nossa vida Eu digo que é difícil Porque não é toda loja Que a gente encontra esse estilo de jeans Eu não sei por que cargas d'água As marcas não fazem aos quilos Essa modelagem de calça Porque ela é muito maravilhosa E é aquela calça Que quando a gente encontra A gente veste A gente ama E a gente quer usar o resto da vida E dá pra usar Porque ela realmente Não segue uma tendência específica A minha quarta peça pra vocês É a calça de alfaiataria E aqui eu nem preciso falar Qual é a minha queridinha Né gente A calça cenoura Sim, a calça cenoura Se ela não for clochar Ela não marca assim tanto O nosso corpo Porque ela não fica super grudada No nosso corpo Porém por ter esse recorte Que ele é maior na parte de cima E menor na parte de baixo Ela às vezes realça um pouco O nosso quadril Se isso for um fator que te incomoda Tu pode pensar sempre em utilizar Ou combinado com uma terceira peça Ou combinado com uma blusa E algo que traga mais informação Pra parte de cima Pra poder distribuir um pouco A informação desse teu corpo E deixar ele realmente mais harmônico Existem alguns artifícios Que a gente pode utilizar Pra poder compensar um pouco Esse excesso de informação do quadril Mas a calça cenoura Eu acho maravilhosa, gente E eu acho que ela é uma peça Extremamente atemporal Eu digo em alfaiataria Porque esses cortes Esses tecidos Que realmente remetem A alfaiataria Eles são mais elegantes Eles acabam compondo a produção De uma forma brilhante Funcionam desde Produções mais básicas Pra aerolook Por exemplo Com tênis E uma blusa mais simples Até produções mais elegantes Com uma blusa mais rebuscada E um sapato mais especial Então a gente pode jogar Esse estilo de calça Em diferentes situações E em diferentes épocas também Que ela vai ser sempre muito bonita E sempre vai agregar muito Ao nosso look Depois dela É claro Uma peça que também Não sai de moda nunca E que a gente sempre pode utilizar Se quiser É a calça legging preta Essa calça Gente Ela não precisa ser utilizada Só na academia A gente já desmistificou Tudo isso Se vocês ainda não assistiram Esse vídeo É só clicar aqui Que eu contei pra vocês Um pouquinho De como utilizar ela Na prática No dia a dia E a gente bateu Bastante nessa tecla Mas fiquem sabendo Que a calça legging preta Pode ser aliada É extremamente confortável Nunca sai de moda E é aquele investimento Que às vezes Acaba sendo necessário Seja pra um aero look Ou pra um dia Que a gente quer Tá mais confortável Ou pra aquele dia Que simplesmente A gente quer uma peça Que não fique nos apertando Como um jeans Ou que não seja tão social Com a calça preta De alfaiataria Uma peça que transite Pra um momento específico A gente tem a calça legging Como uma verdadeira aliada E aí pra finalizar Essa nossa listinha A gente vai falar um pouquinho Sobre a pantalona Meu modelo crush, gente Não consigo nem fazer Coração direito com esse dedo Mas é aquele modelo Que eu amo de paixão Porque ele deixa a gente Com uma elegância Com uma sofisticação Sem igual Fora que Normalmente vir aí Com a cintura um pouquinho Mais alta E ter esse corte Também reto Do quadril até os pés Ele deixa a gente De novo Com aquela linha vertical Maravilhosa Que vai deixar a gente Mais magra Mais alta Mais fina Mais elegante Mais maravilhosa, gente Eu amo esse estilo de calça E calça pantalona Não precisa ser utilizada Só com sapatos de salto alto Ele também pode ser utilizado Com sapatos de salto baixo Mas aqui de novo A gente vai ter aquela premissa De que se a gente ajusta A calça Pra determinado sapato A gente não consegue utilizar Com outro estilo de salto Porque às vezes Pode ficar muito curta Essa seria a regra E o conceito Por trás desse modelo Mas eu acho Que se vocês gostam Se vocês estão Se sentindo confortáveis Esqueçam a regra da barra Gente Usem como vocês estão gostando Eu já apareci várias vezes Lá no meu Instagram Com barra mais curta Do que deveria Nunca com barra mais comprida Isso eu cuido Porque eu acho que Realmente estraga a peça Quando a gente arrasta O tecido no chão Por mais que às vezes Quando eu pare uma pose Eu dou uma quebradinha Parece que tá arrastando Se eu fico direitinho Gente, ereta Como normalmente Assim, fora da foto Que na foto a gente quebra Pra poder ficar mais bonita Mas fora da foto Se eu fico em pé direitinho A calça não arrasta Então isso é uma coisa Que eu sempre cuido Mas se ela ficou mais curta Eu relevo Eu tô afim de usar Com aquele sapato E aquele modelo de calça Eu vou lá e uso Porque é assim, né A gente usa do jeito Que a gente gosta E tá tudo bem Mas o único problema Realmente é quando Ela arrasta no chão Então cuidem esse ponto E se não arrastar Usem como vocês preferirem E acho que assim A gente fecha essa nossa listinha Desses modelos de calça Que são atemporais Que não saem de moda E que realmente São aqueles investimentos Que valem a pena Claro, gente Que essa pantalona Se você pegar Em uma estampa de tie-dye Por exemplo Que eu nem sei Se existe pantalona de tie-dye Mas se vocês pegarem Com uma estampa Muito momentânea Claro que ela não vai ser Uma peça temporal Ela vai marcar muito Por estar aliada A outra tendência Mas se a gente pega Uma pantalona De uma cor mais sólida Não precisa nem ser preto Ou branco Pega uma pantalona Que tem uma outra coloração Ela vai ser uma peça Seja lisa Que vai poder nos acompanhar E durante muito tempo A gente vai poder utilizar Com variadas opções De calçados E de blusas E em variadas situações Também Então sempre pensem nisso Não vale agora Dizer que a Vitória Está falando Que uma pantalona De poá Nunca sai de moda Não é isso que eu estou falando É o corte em si Aí captando essas informações Eu tenho certeza Que vocês vão poder Fazer bons investimentos E vão ter peças Atemporais Para poder acompanhar vocês Durante muito tempo Enfim, meus amores Espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Já deixem o like De vocês Porque vocês estão vendo Aqui, ó Eu não estou 100% Eu estou 90% O corpo ainda está bem dolorido Mas se eu prometi para vocês Que ia ter vídeo Todos os dias Nesse canal Teremos vídeos Todos os dias Nesse canal Porque Não vai ser 15 degraus Que irão me derrubar Na verdade foram Me derrubaram Mas eu levantei E a gente segue andando Mas é isso, meus amores Espero muito que vocês tenham gostado Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau